E lá vamos nós, e hoje o movimento começou mais cedo Agora eu tô indo ali, correndo Lá de frente ao Banco do Brasil Porque o meu amigo Jamilson me solicitou E eu tô indo pra lá Entregar um talão pra ele Deixa eu ver se dá pra eu passar direto Tô indo lá correndo Entregar um talãozinho pra ele E depois eu vou ter que voltar pro campo do governo Pra eu vender umas cartelas que eu ganhei do foco É isso aí galerinha, tamo junto Vamos nessa Bora galerinha, bora galerinha Acabei de vender aqui uma cartelinha pra Michelle e Evelyn E restou somente uma cartela no talão Olha, última cartela do talão Pra você concorrer aqui a 100 reais no primeiro prêmio 200 no segundo, 300 no terceiro E no quarto prêmio nós temos esta moto Fan 125 modelo 2010, viu? No quarto prêmio pra quem encher a cartela Todo o bingo será realizado no dia 26 de dezembro agora Às 4 horas da tarde com transmissão ao vivo Pro canal Amigos do TG no Youtube E o computador também marca pra todo mundo E qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil Pode participar desse bingo, gente Compre a sua cartelinha por apenas 10 reais E boa sorte Valeu Evelyn, boa sorte Evelyn É isso aí galerinha Tô saindo aqui do Brisa Que Brisa, Barro Vermelho Saí do Barro Vermelho agora E tô indo lá no campo do governo Olha Olha a sequência que eu vou fazer, viu? Vou atravessar a cidade praticamente Tô indo lá na casa do meu amigo Bó Vendei umas cartelinhas pra ele Aí eu vou ver também se tem outras pessoas Lá por perto No campo do governo Pra eu estar vendendo essas cartelas Valeu galerinha, até mais Que vamos galerinha Estou aqui novamente na Avenida Rio de Janeiro Indo agora em direção à Praça do Coqueiro Na moto Vips Vendei uma cartelinha pro meu amigo Lucas A correria é muito grande E às vezes nem dá tempo Ficar fazendo esses vídeos aqui, viu? Mas na medida do possível Vou estar gravando essas trajetórias E disponibilizando pra vocês Aqui no meu estático WhatsApp E também no canal Amigos do TG no YouTube Caso você queira ver completo Corre lá no meu canal, viu? Porque aqui no WhatsApp Não tem como adicionar muita coisa, não Às vezes uma entrega dessa Eu gravo uns três minutos Mais ou menos o vídeo Não tem como ficar colocando tudo no WhatsApp Até mesmo porque no WhatsApp Quando a gente está atualizando o status Rapaz, pense em uma O celular fica travando É só no meu celular que acontece isso Ou no de vocês também Tenta compartilhar um vídeo em três minutos De trinta em trinta segundos Pra vocês verem Se o WhatsApp não fica travando Valeu, galerinha Tamo junto Vamos que vamos Aqui é a famosa Rua da Linha Que é Lauro Paranjo Freitas Mandar um grande abraço ali Um salve pro meu amigo Lucas Grande Lucas Stifa Alô galerinha Gente, estou aqui com toda essa galera Linda e maravilhosa Aqui no Bar do Vado Na Urbis E toda essa galinha aqui Toda essa galerinha aqui Galinha Corta Corta Galinha Pode passar meninas Mas ali corta Não, cerveja não Alô galerinha Gente, estou aqui com toda essa garela Galera Que diabo é isso? Chama Alô galerinha Gente, estou aqui reunido Com toda essa galerinha massa No Bar do Vado Aqui na Urbis E todo mundo adquiriu A sua cartelinha aqui Pra concorrer Sabe o que? A essa motona aqui Olha É uma FAN 125 modelo 2010 Pra quem encher a cartelinha Por apenas 10 reais E aí galerinha Vocês estão ansiosos Pra concorrer aí A toda essa premiação? Toda a vida A nossa roupa Mas você é minha, viu? Pronto Quer mandar algum recado, Júli? Vou mandar um recado Eu já ganhei a moto É isso aí galerinha Boa sorte a todos Eu quero a moto Valeu galerinha Tá ao vivo ainda? Tá A cores? Tá viva e a cores Eu posso aproximar da cara? Pode vir Eu só quero o dinheiro A moto pode comprar pra ele Valeu Vamos que vamos galerinha Acabei de sair ali da casa Do nosso amigo Zé Barrão E Zé Bolacha Eles não gostam de ser chamados assim não Mas eu entrei na intimidade deles Na amizade E tô mandando um grande salve aqui pra Zé Barrão E Zé Bolacha Aquele salve Obrigado dona Gilza Pela sua indicação Vem de três cartelas lá A senhora tem um sangue bom hein rapaz Obrigado Brigadão mesmo E agora tô indo ali na Ali na rua do Brega Fazer a entrega de uma cartela lá E vamos que vamos galerinha Espero que vocês estejam gostando aí Dessa correria Que é entregar cartelas pra cima e pra baixo Mandar um abraço aqui pra Judicial Que também tá participando do bingo E ele faz segurança noturna aqui Aqui no HGI No HRE Hospital Regional Do Estado Vamos fazer aqui o contorno Estou indo entregar uma cartela Para o grande brother Como é o nome dele Eu acho que eu esqueci o nome dele Estou aqui na Medeiros Neto E ele tá lá na rua do Brega Conhecida como rua do Brega E ele tá lá na rua do Brega Ah não Salve aqui pra todos os funcionários Do supermercado Jones Vamos entrar aqui agora E acho que é nessa rua o bar Acho que ele falou que é nessa rua Vamos ver se a gente acha Tem um agrupamento de carros ali na frente Deve ser lá né Acho que é isso mesmo O Fel É porque tem esses númerozinhos aqui ó 2, 3, 6, 11, 12 Tá vendo? 2, 3, 6, 11, 12 Esses números correspondem aqui ó 2, 3, 6, 11, 12 Tá vendo? 2, 3, 6, 11, 12 Então lá no dia do bingo Caso essa cartela por exemplo ganhe É muito importante que esses números aqui Estejam legíveis Para que todos os participantes vejam Que todos esses números dessa cartela Realmente saíram todos Que todos foram chamados Então se no teu canhoto Né? Das pessoas que compraram as cartelinhas aí Esses números aqui não estiverem legíveis Aí eu prefiro que essa cartela Não concorra Porque senão Não fica uma coisa É... Transparente Entendeu? Aí a gente pega E pede para as pessoas escolherem outras cartelas De outros talões secos Viu meu brother? Valeu Agora eu tô indo ali Agora eu tô indo ali Olha rapaz Como o hospital tá lindo E maravilhoso Agora eu tô indo ali Na casa de... Na casa não Vou ali onde o meu amigo Duicates Duicates Ele tá lá me aguardando Aqui no Alameda das Hamburanas 1 E eu tô indo lá Tô indo lá pra fazer a entrega De uma cartela Entregar não Na verdade vender Ele ainda não escolheu a dele Ele vai escolher agora É isso aí Duic Boa sorte pra você meu brother E obrigado por sempre Você tá participando aí Do Bingo Entre Amigos do TG Viu? Eu sei que desde quando Eu comecei... Bora Jailson Grande Jailson Você que quando Desde quando eu comecei a fazer Os Bingo Entre Amigos do TG Né? Você sempre participou E... E é legal Quando a pessoa Poxa Tá ali sempre ajudando O amigo Mesmo que não ganhe Mas sabe da credibilidade Do Bingo Sabe da transparência Organização e tudo mais Você sempre participa Então muito obrigado Cara Boa sorte pra você Mais uma vez aí Nesse Bingo Dessa vez O meu melhor Bingo Até agora né Eu tô sortindo uma moto Antes era somente Celulares Celulares E mais celulares Agora eu coloquei uma moto Então Boa sorte pra você Mandar um abraço aqui Pro Pablo Grande Pablo Neto de Dona Julieta Mandar um salve aqui também Pro meu amigo José Val Ele que sempre vende As cartelinhas subindo Entre Amigos do TG E o bicho é um bom vendedor Já vendeu várias cartelas Aqui pro pessoal Mandar um salve também Pra o Chico Silva Chico Produções Ele que é morador Aqui desse bairro Esse bairro aqui É o chamado Morro das Flores Depois inclusive Quero fazer aqui O rolê por aqui E mostrar pra todos vocês Aqui no canal Amigos do TG E estamos adentrando Aqui já o bairro Alameda das Lumburanas Mais conhecido Como Sem teto Mas esse nome Sem teto É um nome É um nome Nome feio Né Um nome pejorativo É Alameda das Lumburanas Eu acho que não vai ter Como eu filmar Aqui mais pra vocês Porque eu vou fazer Meio a embreagem E eu acho que tem Bastante areia Aqui Olha até que não Até que tá em margem Eu tô indo no supermercado Mearsdale Aqui no Alameda Eu não conheço Esse supermercado Não Tô gravando Boa tarde Tudo bem E o senhor Oi gente Deus te abençoe Tô bem Oi lindão Tudo legal É sua por acaso Onde é que tem Seu nome nela Aqui é a minha área Ah sua área Mas a rua não é sua A rua é desse senhor Aqui ó É o Guino Mas é um prazer Fique à vontade Obrigado gente Aproveite e leve Para o senhor Ricardo Mascarenha Para me dar Minha roupa Eu tô precisando É né Tá na hora né Alice Já passou Já passou da hora De pavimentar Essa rua aqui É verdade É bom demais Mas ele tá esperando Tá esperando Construir mais casas Por aqui Só se for Não E vai Tem que fazer Antes de construir As casas Não é De segundo fundo inteiro Isso aqui é o fogo Eu preciso muito Falar as casas Ô Alice Onde é o supermercado Meu e seu aqui Na rua 2 E onde é a rua 2 A 4 A 3 É do fundo A 2 É a próxima Ai meu pai É onde tem bingo Sempre Nos domingos É Não é lá Sempre bingo Tô indo lá Ó Deixa eu ver Olha lá A rua lá Que é lá de março Epa Não vou voltar pra lá não Eu tô vindo de lá Não Já me liguei já Tô aqui pelo campo Como aí Tu assenta E tu pega a rua direto Chega lá Embaixo E já tá lá Viu Acho que eu já sou de E Então Lá naquela casa branca Que tem uma porca aberta Aham Aonde que é lá O senhor tá querendo Me levar pra longe Se você Se tu quer Descer naquela rua Aquela rua da creche Não é Abre a frente da manhã Da creche 6 3 É da cidade direta Aí tem a primeira Que é 2 Que é 3 A 3 A 3 Aí depois tem a 2 Não, aí tu vai passar direto É, direto Mas eu vou ter que atravessar uma rua A 3 Não, que eu tô indo na travessa Assim é rua Travessa é rua, William Daqui pra lá é o que? Direto é rua Então Aí eu vou tá descendo na travessa Ali onde aquele carro vai ali Na próxima Ali na creche Onde tem a creche Onde tá a creche Que tu pode descer Aí eu vou atravessar a rua 3 Atravessar Você vai atravessar Pega a 4 Atravessa a rua 3 E depois já chega na 2 Aí já chega na 2 Aí você vai sair no alto Na rua do orçamento É a rua do orçamento Valeu, Lice Obrigado pela informação Aqui pelo fundo também Se você fosse Essa rua que tem aqui do campo Tu ia sair direto lá Aham Mas como você não vai voltar Vou chegar Vou chegar ali, chefe Vai lá Por aqui, vai lá Lá em cima Lá em cima? Lá aqui por Lá pelo pé da serra? Não tô vendo o galinho por lá? Tô É ali Mas homem O senhor tá querendo me colocar em rascada Vamos galerinha Vamos que vamos Acabei de sair ali da Casa do meu amigo Duy Duy Cat Vendi lá Uma cartela pra ele Vendi uma pro amigo dele Vendi outra pro outro amigo dele Graças a Deus Fui vender uma cartela Vendi três Isso é legal Agora eu tô indo Não sei nem pra onde Na verdade Eu devo voltar pra casa Porque Desde quando eu saí de casa Que eu nem almocei Nem tomei café Tô aqui com fome Na verdade Na verdade a fome já tá Desde Desde não sei que horas Desde quando eu saí de casa Praticamente Porque eu tive que sair às pressas E aí nem tive tempo de tomar café Nem de almoçar Nem de nada Aí eu acho que eu vou Eu tô indo pra casa Se daqui pra casa tiver alguma Alguém pra eu passar na rota Aí eu passo Se não Vou pra casa comer alguma coisa Não sei se não Bora! Nem vi que empolgo. É sempre assim. A gente nunca vê quem é que fala com a gente, às vezes, né? Ah, vou aproveitar e passar ali em Luiz, da Realmosa. Tomara que ele esteja lá. Se ele estiver, aí eu já vendo uma cartelinha para ele, porque ele falou que queria uma cartela. Se ele não estiver, aí a gente vai tentando aí na semana que vem. Mas é difícil, viu? É difícil a gente acertar um horário, porque fazer a entrega de cartela, gente, não é nada fácil. Não é nada fácil. Eu espero em Deus que eu consiga vender mais algumas cartelas aqui no final de semana. Com quantidade significativa, né? E é para esse vídeo dar bom. Pelo que eu estou vendo, o Sr. Luiz não está na piva, não, viu? Pelo que eu estou vendo, não vai estar na piva. Mas é assim mesmo. O Sr. Luiz não está na piva, não vai estar na piva, não vai estar na piva, não vai estar na piva. O Sr. Luiz não está na piva, não vai estar na piva. Dei a volta aqui para ver se o Evaldo ainda estava ali na Casa do Sabor do Bolo. Casa do Bolo, mas não estava não. Então vamos voltar pelo mesmo local. E vamos lá para o Campo do Bolo. Outra casa que eu estou com fome, morto de fome. E o Campo do Bolo, não vai estar na piva. O Campo do Campo do 50. Luiz não, она vai rodar. Não vai estar novos. Vamos lá para o Moque dressed. Estamos lá pra mim. E vai estar no março. E vai. É galerinha Pois é Vocês lembram que eu saí Eu saí Era de tarde né E agora eu estou voltando para casa É noite Tudo escuro São Falta 10 para 7 da noite Então são 6h50 E eu estou indo em casa comer alguma coisa Estou morto de fome Saí de casa não tomei café Não sei Porque não é recomendado né Mas Quem trabalha na correria do dia a dia Vida de moto e táxi por exemplo Às vezes para ganhar um dinheiro A gente tem alguns sacrifícios Espero que todo esse sacrifício seja recompensado Com a venda de muitas cartelas Para esse bingo valendo essa moto Valeu Daqui a pouco atualizo vocês aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.